Saudações de conosco, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alisson e vim bater um papo com vocês sobre o nosso querido Fluminense. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. E é notícia boa, é notícia importante. Fluminense estaria interessado em um dos grandes nomes aí da última década do futebol chinês. Jogador que também já se destacou bastante aqui no Brasil. E chegaria nesse momento para ser a grande estrela do clube. É uma notícia que eu particularmente me animei. As contratações, os nomes especulados estão me animando. Espero que continue nessa pegada. Mas antes pessoal, peço que você dê uma olhada nos links aí da descrição. Tem links de produtos oficiais, também tem links do nosso parceiro, tem o mercado pago. Então dá uma olhadinha lá, confere os nossos produtos patrocinadores aqui oficiais do nosso canal. Que ajuda a gente estar mantendo aqui esses vídeos diários, trazendo conteúdo do nosso Fluminense para cada um de vocês. Mas vamos lá pessoal. Segundo o GE, então a fonte é boa. Eu já tinha visto no Saudações de Colores, em alguma live, o Pedro Rangel falando que tinha uma fumaça, tinha algum interesse Fluminense nesse atleta. E agora o GE, depois de um certo tempo, vem e confirma essa informação. Então segundo o GE, o Fluminense sonha com o Ricardo Goulart. E abre conversas pelo meio atacante livre no mercado. De volta ao Brasil, após deixar assim, o jogador vem treinando sozinho enquanto vai analisando as ofertas. Então assim, o que acontece? Mesmo a gente tendo um ano de 2021 com um elenco bem mais qualificado que o de 2020, a gente termina um ano que é um ano que a gente tinha muitas expectativas, que é um ano que o Fluminense carinhão não gastou, gastou errado, você vai se reforçou, deixou um elenco mais, um elenque mais encorpado do que a gente em 2020. E o futebol apresentado no final daquela temporada de 2020. Tanto é que o resultado a gente ficou em quinto, nesse ano a gente fica em sédio. Tanto futebol, tanto resultado apresentado foi a marcha da temporada anterior. Então o Fluminense errou nas contratações, apesar de ter reforçado o elenco, não fez um balanço ali para equilibrar as posições, equilibrar as contratações, acabou fazendo de forma muito aleatória. Esse ano preocupa bastante, preocupava pelo menos até o fim da temporada, mas vai dando certo alivio e esperança para o resto da temporada. Primeiramente o que acontece, o técnico tudo indica que não seja o Marcão. Segundo fontes de dentro do clube, falavam que o Mário Pittencourt queria que o Marcão continuasse no comando, mas eu sempre disse, o Marcão não quer, ele não tem peito para isso e tudo. Mais uma vez ele até fez uma carta despedida, então a gente não sabe se vai se despedindo do clube, que é o artifício, ou se despedindo da função como técnico, vai voltar a ser auxiliar, vamos aguardar. Então me preocupa saber qual o nome o Fluminense vai estar no mercado, porque nos últimos nomes que o Mário foi, fora o Daí ali, talvez não teve outro bom nome assim que o Fluminense tem aí no mercado, então me preocupa. Mas se ele continuar nessa linha que ele está tendo de contratações para jogadores, eu acredito que venha um nome bom, dá uma esperança maior, né? Ele contratou até agora, apesar de não estar assinado o Pineda, o Mário Pineda, segundo alguns scouts eu estava vendo, parece ser sim um jogador interessante, um estrangeiro jogador equatoriano. O outro é o Felipe Mello, é só a gente ver a reação da torcida do Inter, que queria muito o atleta lá no Internacional, e é, o cara é capitão do atual bicampeão da Libertadores, né? Quem assistiu a semifinal Palmeiras e Atlético Mineiro, não tem como não querer esse cara no Fluminense. cara, apesar da idade, está jogando muito, muito, tem a carreira incrível, passou pelo, é um dos ídolos lá na Turquia, junto com o Alex, assim, brasileiros e tudo. Então, assim, tem uma carreira muito boa. E agora o Fluminense parece que finalmente chegou aquele momento que a gente tanto esperou da temporada passada, que é a cereja do bolo, que a gente sempre vê o Fluminense contratando atletas para compor o elenco, a gente está cansado disso, porque o Fluminense tem um bom complemento de bons jogadores, que é Xerém. Se você bota ali 3, 4 jogadores muito bons e completa com a anotada de Xerém, pronto, diz Ana. Mas tem que ter esses caras, porque geralmente jogador novo oscila muito. Luiz Henrique é um craque, mas consegue decidir uma partida ali a cada 5, 6 jogos, 4 jogos. A gente precisa de alguém mais constante. E o Fluminense parece que entendeu isso, e foi atrás exatamente do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é um meio atacante, que já jogou de centroavante, já jogou atacando de beirada, até de meio campo ele já atuou, tem 30 anos. Foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro lá em 2013, 2014. Chegou, acho que ele vestiu a comida do Brasil, mas para fazer amistosos. E está livre no mercado desde o mês passado, quando rescindiu lá com o Guangzhou Evergrande da China. É o clube que atravessou a grande crise financeira. Eu até falei mais quando eu trouxe a possibilidade do Paulinho, né? Mas vamos lá. Depois de 7 anos na Asa, exceto pelos 4 meses que ele passou no Palmeiras em 2019, ele chegou a peso de ouro no Palmeiras. Se eu não me engano, ele fez uma cirurgia, passou por uma lesão, e acabou voltando para o futebol chinês para cumprir o, cumprimentar o prazo, para se naturalizar chinês, ser convocado para a seleção chinesa. Mas ele veio com esse peso de ouro, a peso de ouro, porque tinha tendo ótimos números, como vem tendo bons números no futebol chinês. Eu vou até trazer alguns para vocês, mas fica o destaque. Em efeito de comparação, Ricardo Goulart e Hulk, os números do Ricardo Goulart são bem superiores ao Hulk, que acabou de ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi o destaque todo, campeão brasileiro. E o número do Ricardo Goulart lá na China são bem superiores. Não só coletivo, porque tem a questão do Guasua Evergrande levar muitos títulos lá, mas também os individuais também são bem destacados. Mas voltando, o atleta pretende voltar ao futebol brasileiro, já retornou com sua família e está no país desde o mês passado. Ele vem treinando por conta própria lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo, sua cidade natal, enquanto estuda a proposta. E um dos interessados pelo atleta é o Fluminense. Segundo o GE, apurou que a diretoria do Fluminense já abriu conversas com o empresário do Ricardo Goulart, Paulo Pitombeira, para saber as condições de negociação e apresentar um projeto para seduzir o jogador. As tratativas, no entanto, ainda estão em estágio inicial. O Fluminense sabe que deve ter concorrência. Vamos lá, seguindo. Ricardo Goulart é um dos jogadores estrangeiros mais vitoriosos na história do futebol chinês, tendo conquistado três títulos dos últimos campeonatos chinês, uma Liga dos Campeões da Ásia, uma Copa e três Supercopas do país. Ele chegou no Guangzhou Evergrande em 2015 e fez 184 jogos, marcando 118 gols pelo time. Em 2019, foi contratado empréstimo na equipe do Palmeiras, foi o principal reforço da temporada naquele ano, mas acabou jogando pouco tempo, com a passagem relâmpago. Foram apenas 12 partidas e 4 gols, onde sofreu uma lesão no joelho e precisava passar por uma cirurgia. Eu acho que foi ministro. O passe de recuperação era dois meses, mas o Guangzhou Evergrande solicitou o retorno do atleta. Então, aqui tem uma imagem dele treinando. E seguindo, eu vou trazer alguns números também do atleta na carreira. Ele, como jogador, jogando pelo futebol chinês na Superliga, ele jogou 131 jogos, marcando 81 gols e fazendo 45 assistências. Ou seja, ele teve ali praticamente uma participação a cada jogo. Praticamente, dá ali 0,8, dá algo parecido com isso. Números bastante incríveis. Apesar de tomar muitos cartões amarelos, são 13. Ele deve ser um jogador que ainda briga muito, tenta roubar a sua bola lá na frente para fazer a pressão. No Campeonato Brasileiro, ele, em 84 jogos, fez 27 gols e 11 assistências. Números também ok. lá na Champions League Asiástica, ele fez 42 jogos, 42 jogos e 25 gols, 5 assistências. Números altos também. Na Série B, que foi quando ele começou a se destacar antes de ir para o Cruzeiro, ele fez 34 jogos, 12 gols, 10 assistências. Números altíssimos. Na Libertadores, 13 jogos, 5 gols, 5 assistências. Sabe, sempre números acima do 0,5. Bem acima até às vezes. Na chinesa FA Cup, 8 jogos, 4 gols, 4 assistências. Lá na Champions Stage 2020, foram 4 jogos, 1 gol, 3 assistências. Ou seja, praticamente ele participa, cada jogo ele participa dando 1 gol, 1 assistência. E na chinesa Super Cup, 4 jogos, 3 gols, 2 assistências. Isso aqui ele até supera. Então ele tem uma carreira de 323 jogos, 158 gols, 85 assistências, mas também leva muito cartão amarelo, 34 cartões amarelo. Ele já jogou como segundo atacante, onde pode atuar ali com o Fred, com o próprio John Kennedy, ou com o Gilberto, caso chegue, ou o Cano. Ele já fez 132 jogos, marcou 74 gols e 41 assistências. Um número muito alto, viu, cara? Muito alto, de verdade. Como centroavante, são 39 jogos, 19 gols e 12 assistências. Altíssimo. Ponta esquerda, 21 jogos, 13 gols, 4 assistências. Meia ofensiva, jogou como meia também. 20 jogos, 13 gols, 10 assistências. Como ponta direita, 15 jogos, 11 gols, 4 assistências. Muito alto, muito alto. O seu Deus em Pele por Cube, lá no Banzu, é grande. São 174 jogos, ele marcou 110 gols e 54 assistências. É, incrível mesmo. Eu não estou conferindo agora com vocês e estou espantado com essa média dele. No Cruzeiro, são 68 jogos, 29 gols, 3 assistências. No Cruzeiro, ele e o Everton Ribeiro mandaram naquela boa fase do Cruzeiro. No Goiás, são 34 jogos, 12 gols, 10 assistências, também número altíssimo. No EBI FC, 18 gols, é que eu acho que ele era mais novo. 18 gols, 4, 4, 4, 18 jogos, 4 gols, 5 assistências. E aí foi para o Inter, o Palmeiras, ele já teve um rendimento um pouco mais embaixo e tudo. E teve, eu já passei aqui, o número deles é um absurdo. Mas o destaque que fica é que nesse momento ele chega, se o Fluminense tem um projeto para ele, é porque ele chega para ser o cara do time. Para mim é ok. O Fluminense sabe que vai ter uma concorrência muito alta por ele, mas fica o destaque. Por exemplo, o Palmeiras, os torcedores têm bastante medo porque dizem que ele é de vida, então já é menos um ali. A gente acredita que o Palmeiras não vai estar fazendo essa invertida nele. E dependendo do salário, tem meio ok para vir. A gente já aprendeu nos últimos anos que jogador caro é o jogador ruim. Jogador bom, treinador bom, que recebe muito, ele entrega, ele dá resultado, então ele se paga. Agora jogador ruim não, ele não entrega, então ele não se paga, não dá resultado. Então o Fluminense começa a temporada animando a gente para a Seleful de 2022. Animando bastante, tomara que não seja como foi o ano de 2021, um ano, um banho de água fria, mas os nomes que estão surgindo animam bastante. Jogadores campeões, jogadores campeões. O próprio Rafinha também que já está ali próximo, negócio que o ano do Fluminense é um multicampeão. O próprio Felipe Mendo, multicampeão. Os caras são, dois caras que se cuidaram a vida inteira. O próprio Ricardo Pular, jogador novo, mas também multicampeão aqui no Brasil e também lá na China. O Pinedo, jogador experiente, seleção equatoriana. Então vai encorpando uma forma de jogadores que podem vir para jogar, que é o que a gente está precisando, né? A gente está precisando de jogadores. Chegue, vixe a camisa, tome conta e resolva os jogos para a gente. A gente sabe que o coletivo ajuda, mas o individual, quando você tem atletas que botam a bola do braço, do braço, perdão, e chamam o jogo para si, até para tirar um pouco do peso dessa garotada, para eles ficarem um pouco mais leigos, conseguirem render mais, passar por essa fase de oscilação mais tranquilo. Então isso aí conta muito e o Fluminense começou a montar um time visando isso, que anima. Então vamos ficar de olho. Eu estou torcendo muito para o Ricardo Goulart. É um grande nome, é um grande nome, não deixem... Tudo bem que não precisa ser unânime a chegada dele, ok, que a unanimidade parece, em muitos momentos da humanidade, parecer burra, mas me parece ser um nome de peso, nome que vai dar assustado em todo mundo aí, nesse novo Fluminense. Então parece que o gigante está se reerguendo, o manimei muito com essa notícia e tomara que ela seja verdade, se concretize, apesar da disputa que o Fluminense consiga atrair esse jogador, já conseguiu ali o Felipe Mello, já está conseguindo devagar, então vamos ficar de olho. É um nome, como vocês viram, os números do cara é irretocável, é praticamente a cada jogo ele está fazendo um gol ou uma assistência. Está resolvendo, é o que a gente precisa de alguém constante, todo jogo, todo jogo, todo jogo ali que esteja ali participando e tudo, porque aí um jogo ali e outro ali vai ter alguma cria de xerém que vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver. Então é isso pessoal, notícia boa, me animou bastante, começamos a pensar em 2022, tem tempo, tem quase dois meses aí para a Libertadores, dá para organizar bem, parece que o Fluminense está se organizando. É isso aí pessoal, saudações de colores, até os próximos vídeos, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!